Um empresário anapolino vai receber uma premiação em Nova York. Além de ajudar pessoas endividadas a saírem do vermelho, a empresa dele dá dicas de como investir financeiramente e não cair em golpes. O Gabriel Almeida mostra pra você. Na internet, o que não falta são anúncios que prometem tornar qualquer pessoa milionária. Nesse vídeo, uma mulher dá dicas de como multiplicar 100 reais em mil. Como eu disse pra vocês, essa daqui é uma forma de multiplicar os 100 reais a longo prazo. Então você vai ter que ter muita paciência e fazer isso daqui de pouco em pouco. Tudo parece fácil, mas segundo esse especialista, não é bem assim que as coisas funcionam. Toda vez que a gente fala de ganhar dinheiro fácil, ou quando você vê alguma estrutura que te fala que promete que você vai ficar rico rápido, tem que levantar uma alerta. Você tem que tomar muito cuidado, porque isso pode literalmente gerar uma fraude. Quando tem ganhos muito maiores do que a gente vê num banco, ou a gente vê no mercado, tem que levantar uma bandeirinha vermelha. Talvez a procura por soluções tão fáceis esteja ligada ao fato de que mais de 70 milhões de brasileiros estão em situação de inadimplência. tem muita gente que não consegue controlar e acaba gastando mais do que ganha. Se você gasta mais do que você ganha, você precisa primeiro fazer um trabalho de olhar onde que seus gastos estão indo. Como que a gente geralmente faz? Colocando em categorias os gastos, tá? Então você não pode ter mais do que sete categorias, e cartão de crédito não é categoria, isso é uma forma de pagamento, tá? Geralmente, quem está gastando mais do que ganha, precisa fazer essa gestão primeiro. Esses especialistas fazem parte de um dos maiores escritórios do país, que ajuda pessoas a saírem do vermelho. Normalmente a gente consegue pensar sempre ali, micro, pagando os pequenos boletos que surgem mês a mês, mas a gente sempre faz uma análise mais geral mesmo. Então a gente revisa endividamento, como que está o padrão de vida da pessoa, gasto com educação, se ela consegue ou não guardar dinheiro. Existem várias formas de investimento, e para quem quer investir, o ideal é procurar quem entende do assunto. A ideia nossa é justamente estruturar alguma ferramenta que vai fazer sentido para a pessoa, porque normalmente o banco trata de uma forma muito genérica. Então oferece a mesma coisa que oferece para você, oferece para mim, oferece para o meu avô, mas tem outras ferramentas que ajudem a uma questão que vai atender a demanda da pessoa. O Matheus começou a vida profissional pequeno. Aos 23 anos conseguiu o primeiro apartamento em São Paulo, o qual preencheu com imagens que o lembrassem dos seus objetivos. Hoje, depois de anos trabalhando, ele alcançou o sonho e vai ser o primeiro anapolino a ser homenageado em Nova York, na Times Square. Essa premiação, basicamente, os melhores do Brasil vão ter o rosto deles estampados lá em Times Square. Então, o nosso escritório, eu que vou representar uma equipe maravilhosa que está aqui trabalhando, não faço isso sozinho. E também, quem me colocou lá, quando eu vejo, quando eu ver a minha foto aqui no dia 11, no dia 12 desse mês, eu acho que eu não vou estar me enxergando, vou estar enxergando todos os clientes que me confiaram em mim há oito anos antes de estar nesse negócio. Então, começou de grão em grão, e aí chegar nesse momento é muito especial para a gente aqui, especialmente podendo representar a cidade de Anápolis e Goiás também. E para você que está em casa, cheio de dívidas, não sabe por onde começar, fica aí o recado. A gente sempre espera estar perfeito para começar as coisas, mas a gente começa sempre pequeno e vai avançando aí na dinâmica financeira também. Parabéns aí por esse prêmio, viu? Obrigado. Obrigado.